Música O mar sumiu, sumiu, desapareceu daqui ó Ali tem umas marinas, os barcos estão todos na areia O mar emborcado ali, o barco emborcado, ó, dá uma olhada Depois da tempestade, daquela ventania toda, o mar desapareceu aqui, ó Ali é a ponte Pencio, dá uma olhada, ó Cadê o mar? Tem gente ali, ó, no lugar onde ali era mar, água, fundo Dá uma olhada Loucura, hein? A natureza, natureza cobrando É isso aí, ó, olha que doideira isso aqui, ó Olha que doideira Música Música Música